Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, estou aqui com o Luciano. Ele é o presidente da Casa de Itália. E a gente está aqui hoje para falar um pouco da imigração italiana, do Dia do Imigrante, que foi morada nessa quarta-feira, dia 21, e da história do imigrante, da importância do imigrante, principalmente para a nossa cidade. Luciano, tudo bem? Tudo bem. Você pode contar para a gente o que é a Casa de Itália? A Casa de Itália é uma associação criada para manter e conservar essa cultura italiana em Barbacena. Pessoal, só uma breve contextualização. A imigração italiana tem seu início no final do século XIX. Devido ao processo de abolição da escravidão, desde meados de 1850, iniciou com leis abolicionistas, culminando na Lei Áurea. Então, neste processo, nós temos a substituição da mão de obra do escravizado pela mão de obra livre. Então, houve iniciativas privadas e iniciativas governamentais de atrair o imigrante europeu, principalmente da Itália. Então, nós temos, nesse finalzinho do século de 1800, um aumento gradativo do contingente de imigrantes que embarcaram no Brasil e, posteriormente, em Barbacena. Luciano, conta para a gente como que a Casa de Itália resgata a memória do imigrante. Nós temos lá alguns trabalhos que são cadastros das famílias. A gente chama o imigrante, o descendente, para se associar, para ajudar na manutenção dessa casa. Nós temos um programa onde, nesse cadastro, você vai ramificar as famílias e a gente tenta montar um acervo, mais ou menos, tipo uma ave generótica. Então, é isso. A gente tenta criar um dia também, que a gente chama Festa Feira Italiana, para a gente também tentar encontrar, chamar essas pessoas para se encontrarem, reencontrarem, dar mais valor aos detalhes culturais, tanto na gastronomia, quanto na agricultura, quanto na música. Então, a gente tenta resgatar isso, pedindo às pessoas que tragam as suas particularidades, as suas informações particulares, para a gente manter a Casa de Itália. Nós estamos num momento muito bacana, onde o consulado está nos reconhecendo como associação, quase 20 anos de existência da casa, agora o consulado veio nos reconhecer. Então, nós temos um link hoje. E, na sua percepção, a importância do imigrante italiano para a cidade de Barracena? A gente tem aqui uma grande influência do italiano do norte. Então, essa questão foi muito importante. Então, assim, foi desenvolvida aqui muitas características daquela região. Então, nós temos aí o cultivo da uva, a questão da cerâmica, muita madeira, a pessoa que mexia com muita madeira, pinteiros. Um pouco da base da história de Barracena está bem ramificada a cultura interior. Interessante a gente ressaltar que eram muitas famílias. Rossi, Risse, Palute, Exposito, Bianchetti, Marteleto, Dertolin. Uma coisa incrível que a gente vê e é o que acontece. As famílias, quando chegaram no porto e que receberam o documento para chegar, muitas delas foram interpretadas pelo escrivão lá que fazia o documento e mudou-se o nome das famílias. Então, você vê, muitos deles tinham um acréscimo de um I, Ciumini, Ciumini, quer dizer, isso aí trouxe uma certa convulsão na hora de buscar algumas documentações. Luciano, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua ajuda aqui. Estamos às horas. A mensagem que a gente deixa é essa, que é importante preservar a memória, a cultura desse povo que veio para cá tentar a vida aqui, não só aqui lá, sempre como no Brasil. Aproveitando, né? Realmente aí, já nos despedindo também e agradecendo aí essa oportunidade de divulgação, novamente a gente faz o chamado a você descendente que venha participar junto com a gente. Procure a Casa de Itália de Barbacena, faça parte dessa história, ela é muito importante. Obrigado.